Olá a todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência, aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar todas as semanas aqui nesse canal com um toque luso-brasileiro e sempre com um convidado muito especial que conversará sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, ensino e educação. Por isso, sinta-se à vontade e fique conosco na próxima meia hora. Pesquisadores do Grupo de Nanomedicina e Nanotoxicologia, o Genano do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, desenvolveram um protótipo de biosensor que é um dispositivo eletrónico que é capaz de detectar de forma rápida a leucemia, uma doença maligna que acumula células anormais na medula óssea, que é o tecido interno do osso, afetando a produção de células sanguíneas, globos vermelhos, globos brancos e plaquetas, podendo inclusive ocasionar anemias, infecções e hemorragias. Essa pesquisa iniciou-se com a produção de uma nanopartícula de ouro revestida com jacalina, uma proteína extraída da jaca e que é atraída pelas células leucémicas que produzem grande quantidade de açúcar. Para nos falar sobre esta pesquisa está connosco aqui no estúdio, uma das pesquisadoras autoras deste trabalho, a doutora Juliana Cancino, do grupo de nanomedicina e nanotoxicologia do Instituto de Física de São Carlos. Juliana, muito obrigado por estar aqui conosco. Isto falar de leucemia não é fácil, mas também não é assim, um bicho de sete cabeças. A leucemia é uma doença que é grave, é considerada grave, mas antes de entrarmos no capítulo do desenvolvimento da sua pesquisa, que é o do novo biosensor, eu gostaria de saber, Juliana, como é que essa doença aparece e como é que ela se desenvolve? Rui, antes da gente falar um pouquinho sobre a leucemia, é importante dizer o que é o câncer, né? Que na realidade a gente tem uma quantidade muito grande de células no nosso organismo que elas se dividem, crescem, se multiplicam de uma maneira controlada. E à medida que esse crescimento, essa multiplicação dessas células começam a ser de uma maneira descontrolada, é o que acontece, ocasiona o câncer. Então, é uma maneira, é uma falha, alguns estudos mostram que é uma falha do DNA, né? E que acontece em qualquer tipo de célula dentro do nosso organismo, durante a divisão celular. Então, independente se é uma leucemia ou se é um câncer de pulmão, de fígado, é sempre da mesma forma, é sempre uma divisão celular descontrolada, de uma maneira que não tem mais controle. Então, ela acaba formando uma massa, né? Que a gente chama de tumor, naquela região, naquele tecido. No caso da leucemia, que é o câncer de sangue, né? Que é mais conhecido como leucemia, acontece o que? Os glóbulos brancos, né? Os leucócitos, eles que são afetados por essa falha na divisão celular. Então, na realidade, a leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, dos leucócitos e não das hemácias. Então, na realidade, é uma divisão, uma falha na divisão celular desses leucócitos que ocasiona essa leucemia. E o problema é que não tem só um tipo de leucemia, são vários tipos, são pelo menos seis tipos. Tem a crônica, a aguda. Então, além de ter essa divisão, há também outros subtipos de leucemia, o que é mais complicado ainda para você fazer um tratamento, porque em alguns casos, essas leucemias mais, vamos dizer, são mais raras, são mais difíceis de serem detectadas, porque é uma população de células um pouco menor. E aí acaba provocando de uma maneira muito rápida a doença, que acaba não tendo mais como fazer o tratamento. O diagnóstico já não consegue suprir o tratamento. Entendi. Dentro do número enorme de situações cancerígenas, a leucemia é uma das mais graves? Na detecção, vamos dizer assim. Na detecção, ela é um pouco mais grave. Por quê? Porque para ela ser dentro da medula, o médico tem que diagnosticar alguma característica que está afetando, que está provocando essa leucemia. Então, de princípio, o diagnóstico, vamos dizer assim, seria um hemograma normal. Esse hemograma vai ver, o médico vai detectar se tem uma quantidade suficiente de leucócitos comparados das hemácias. Se tiver alguma coisa muito além, muito anormal daquela quantidade, o que acontece? Ele tem que fazer outros exames específicos. É diferente, por exemplo, de um câncer do pulmão, que você consegue detectar por uma imagem. Então, você consegue detectar por uma imagem, vai escanear, então ali você consegue detectar um pouco melhor onde que está aquele câncer, onde está aquela célula, aquela divisão celular errada. Então, é um pouquinho complicada na forma de detecção, por isso que é mais difícil de tratar, vamos dizer assim. Quando você consegue detectar, já está no estágio muito avançado. E quais são as formas de tratamento rapidamente? De tratamento é mais utilizado muito a quimioterapia, a radioterapia. É sempre a quimioterapia. A primeira opção é a quimioterapia, né? É tentar o quê? É tentar matar aquelas células anormais e deixando-as saudáveis ativas. Só que o problema é a resistência que o organismo tem a esses medicamentos com o tempo. Então, a quimioterapia, ela funciona muito bem na primeira e segunda dose dela. A partir de um momento, acontece uma resistência, que a gente fala, resistência a multidrogas que o organismo desenvolve devido a algumas proteínas na membrana da célula que tem resistência em captar aquela droga, aquele quimioterápico, fazendo com que não tenha mais sucesso o tratamento. Fica resistente. Fica resistente e acaba não tendo mais outras alternativas. Você tem a radioterapia também, que pode ser combinada com a quimioterapia, só que dependendo do caso, se for uma leucemia aguda, é mais complicado. A leucemia aparece em qualquer idade ou há uma faixa etária mais propensa? Qualquer idade. O câncer, na realidade, ele ainda não se sabe de onde que surge. Então, não dá para dizer que são os hábitos da pessoa que vai fazer com que ela tenha câncer ao longo do tempo. Uma criança, um bebê pode ter um câncer, assim como um senhor de idade avançada. Então, é complicado a gente falar os fatores e que faixa etária que tem mais incidência. E deixa eu te perguntar, Juliana, qual é a incidência da leucemia no mundo e qual é a incidência da leucemia no nosso país, no Brasil? Olha, tem o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer aqui no Brasil, que ele tem algumas estimativas por regiões também, tanto por regiões onde tem incidência de câncer, de todos os tipos, seja a leucemia, seja de pulmão. Então, eles falam que no último censo, no último estimativo de 2014, eles relataram 11 mil casos de leucemia aqui no Brasil. Mais ou menos, aproximadamente 11 mil casos de leucemia no país. E dentre esses 11 mil pacientes, infelizmente 6 mil chegaram a óbito no mesmo ano. Quase 50%. Então, são estimativas que eles fazem também por regiões. Eles falam que, por exemplo, na região do Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, há 9 casos de leucemia para cada 100 mil habitantes. Então, eles fazem umas estimativas nesse padrão. Aqui no estado de São Paulo, eles relatam que são 6 casos a cada 100 mil habitantes. Então, tem maiores incidências em alguns estados. Mas por que essas incidências localizadas? Pois é, a gente não sabe ainda. Não sabemos ainda. Pesquisas, estudos, há muitos estudos e especulações em relação a isso. O que pode ou não ocasionar essa leucemia ou esse câncer, né? Se é a exposição a muitos alimentos industrializados, ou pesticida, ou maus hábitos, fumar, álcool. Só que ainda há muita especulação. Não tem ainda um fator realmente determinante. Juliana, você está trabalhando num protótipo que vai proporcionar um tipo de diagnóstico. Mas antes de entrar no seu estudo e nesse protótipo, até agora, que tipos de diagnóstico é que são normalmente realizados para detectar a leucemia? No caso da leucemia, o médico, primeiramente, ele pede um hemograma, um hemograma convencional. E a partir dali, se tiver alguma alteração no número de leucócidos, no resultado do hemograma... Leucócidos que são os glóbulos brancos. Isso, os glóbulos brancos. Ele vai pedir um exame mais específico da medula óssea. Então, vai ser coletado uma quantidade, o volume da medula óssea, para fazer uma... chama mielograma. Certo. Que ele vai detectar a presença ou não dessas células cancerígenas. E que tipo de célula cancerígena. Como? Através de técnicas, de duas técnicas em especial. Que é a citometria de fluxo e o PCR, que é uma reação de cadeia polimérica, polimerizada. Então, são técnicas muito específicas, muito complexas, vamos dizer assim. São pessoas extremamente treinadas e bem treinadas para manipular esse tipo de equipamento. E em quanto tempo é que esse diagnóstico sai? A medida em si não é tão complicada. No caso do PCR, em umas 12 horas você consegue. Consegue um diagnóstico bem definido. Já no caso da citometria, é um pouco mais rápido. Duas, três horas você também consegue. Só que, nesse caso, por exemplo, da citometria, você consegue diferenciar que tipo de leucemia é. Qual é o subtipo dela. Não é só se é positivo ou negativo, se tem ou não leucemia. Mas sim, qual tipo de leucemia é e a porcentagem de células leucêmicas. E é importante... Eu estou vendo que esses dois tipos de diagnóstico não são assim tão demorados. Não são demorados. Mas aquilo que você está fazendo ainda é mais rápido, não é? Sim. Mas o seu estudo, a sua pesquisa, esse protótipo biosensor, ele aposta na rapidez ou ele aposta mais na fidelidade do diagnóstico? No monitoramento, Rui. Porque, por exemplo, se a pessoa está fazendo tratamento quimioterápico, por exemplo, ela tem que saber se aquele quimioterapia está dando certo ou não. Se está realmente matando aquela célula leucemica ou não. Então, seria, por exemplo, não só para detectar se tem ou não a leucemia. Mas sim para monitorar durante o tratamento. Se aquela quantidade de quimioterápico está fazendo efeito. Se aquele tempo de exposição à radioterapia está fazendo efeito. Então, é um monitoramento. É um monitor, ao fim e ao cabo, o biosensor é um monitor. É um monitor. É um monitoramento. E isso seria mais ideal. Por quê? Senão, o paciente vai ter que ficar tirando sangue ou tirar a medula toda hora, né? É porque exames esses são incômodos, né? São incômodos, isso. São muito incômodos, dolorosos. E são caros. São exames. Quanto custa um exame desses? Eu não posso te falar exatamente o valor, mas... Era só para ter a comparação, por exemplo, com o teu diagnóstico. O diagnóstico de um biosensor. É porque tem muitos, por exemplo, no Hospital de Barretos, que fazem esses tratamentos gratuitos, né? Então, não sei te dizer de uma maneira particular, mas é caro. Para um cidadão comum seria caro estar consequentemente a fazer esse tipo de... Como é que tu te apaixonou por esse tipo de pesquisa? Qual foi? O que é que te motivou? Ah, eu acho que desde, assim, quando você consegue fazer alguma coisa que pode ajudar a sociedade de uma certa maneira, ou descobrir alguma coisa que vai ajudar as pessoas, eu acho que essa é a forma mais legal de você conseguir desenvolver uma pesquisa, por exemplo. É diferente de um médico, por exemplo, que realmente ele ajuda muito a sociedade, né? O diagnóstico. Já no caso do pesquisador, ele tem que desenvolver novas ferramentas para ajudar aquele médico, por exemplo, a solucionar o caso da sociedade, para ajudar o paciente. Então, eu acho que a minha paixão pela pesquisa, seja por essa pesquisa relacionada ao câncer, ou por outras que a gente faz no grupo, é essa curiosidade, essa curiosidade de conseguir fazer alguma coisa nova que possa ajudar, possa avançar em um produto para o mercado. Mas você já vendia as pequenininhas, enquanto era estudante ainda? Já. Já tinha essa vocação? Já tinha essa vontade de ser pesquisadora. Eu queria ser cientista. Ah, mas que bem. Eu queria ser cientista. Eu já ia na sala, no laboratório de ciências, e ajudava a professora, ficava o tempo todo lá, à tarde, na escola. E por que a USP? Porque a USP, eu acho que quando a gente... Eu sou do Paraná, então, quando a gente estuda fora da Universidade de São Paulo, por exemplo, assim, você sempre vê a USP. A USP é a universidade, vamos dizer, mais famosa do Brasil, né? Então, você tem aquela vontade, nossa, eu quero ser pesquisadora na USP. Então, pela facilidade, pela quantidade de pessoas extremamente boas que tem, pesquisadores ótimos, professores ótimos, é infraestrutura muito boa que a universidade proporciona. Então, o futuro vai ser na academia ou tu vai mudar o foco para a área produtiva? Não, eu prefiro a área de pesquisa acadêmica mesmo. E continuar na mesma linha, nessa linha? Nessa linha de pesquisa, é. A área acadêmica, nessa linha de pesquisa. Muito apoio da tua família para tu chegar até onde chegou e, com certeza, para o caminho longo que tu ainda tem pela frente. Sim, é um caminho longo. A gente fala aqui o caminho da academia, né? De você ser professora, pesquisadora de uma universidade, é um caminho bem longo, né? E tem que gostar muito para você ir atrás desse sonho. Mas a minha família sempre me apoiou em todos os momentos. Meu pai, minha mãe sempre deu muita força. Depois meu marido, agora meu filhinho. Então, a gente consegue sobrepor todos os problemas para dar certo. Para fecharmos este primeiro bloco, uma pergunta rápida para uma resposta mais ou menos rápida. É difícil uma mulher estar na ciência? É um pouco mais complicada do que o homem, né? Por quê? Ah, porque é dito na sociedade que a mulher tem mais responsabilidades em casa. Ou tem que cuidar da família, né? Então, não, mas assim, tem mulheres na ciência. Nossa, são vários os casos, né? A dona Ivone mesmo, a dona Ivone Mascarenhas. É uma pesquisadora, uma professora excepcional. E a gente sempre, as mulheres, né? Não só eu, como do nosso grupo e outras que eu conheço, sempre se inspira nessas pessoas, nessas mulheres corajosas que conseguiram ter a sua família e conseguiram desenvolver uma pesquisa de sucesso e de muito apoio dentro da universidade. Há preconceito? Eu acho, assim, eu não sofro, ainda bem, não vi ninguém que tenha, assim, alguns amigos ou amigas que tenham tido esse tipo de preconceito. Ainda não vi, espero não ver. Muito bem, é muito bom estarmos com a Juliana Cancini, com esta boa disposição e também quisermos saber um pouco da tua vida, o que está por trás da mulher pesquisadora que está dedicando a sua carreira, a sua vida, em prol dos outros, não é? Muito bem, a pauta do primeiro bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento de hoje está completa. Voltaremos após um breve intervalo com o segundo e último bloco, onde continuaremos a falar com a doutora Juliana Cancino, do Grupo de Nanomedicina e Nanotoxicologia do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, sobre a nova pesquisa que está sendo feita para o desenvolvimento de um biosensor, que será capaz de detectar de forma mais rápida a leucemia. Não perca, já a seguir, eu fico aqui com o meu sonzinho de que o tempo acabou. Voltaremos já. Obrigado. Tchau, tchau.